Olá, chegamos no nosso quinto dia da novena dedicado a São José. Iremos meditar hoje o tema São José, Espelho da Paciência. Bondoso São José, que suportastes com heroísmo as provações e adversidades na viagem a Belém, na fuga para o Egito e durante a vida oculta em Nazaré, e me deste o exemplo de admirável conformidade com a vontade de Deus. Obtende-me a virtude da paciência nas dificuldades de cada dia. Alcançai também invencível paciência a todos que suportam pesadas cruzes, a fim de que se unam sempre mais a Jesus, divino modelo de mansidão e paciência. Rogai por nós, São José, Espelho da Paciência, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos acompanhar a reflexão realizada pelo Padre Delfim. A obediência exige paciência. A fidelidade exige paciência. A paciência é essa capacidade de aceitar as contrariedades, os imprevistos, as dificuldades que vão surgindo ao longo da vida. A paciência de São José está bem presente logo depois da visita dos magos. Depois da grandeza daquela visita, em que tudo parece que é belo, porque os magos vêm adorar, os pastores vêm glorificar, os anjos cantam a glória de Deus, mas a seguir vem a grande prova de paciência para São José. Quando o anjo lhe revela que é preciso fugir com o seu filho para o Egito, porque Herodes, o Poderoso, quer acabar com a vida do neonato. São José vê-se então abraços com esta situação difícil. Pegar na criança, pegar em sua mãe e viajar perante a adversidade. E já ali no Egito é chamado a regressar à sua terra. Mas parece que, quando tudo está a correr sobre rodas, digamos assim, mais um imprevisto. Afinal, não vais para a Judeia, porque o sucessor de Herodes pretende, ele também, matar o filho de Deus. Vai, sim, para a Galileia. Os planos de Deus parecem que vão mudando. E São José lá terá que exercer a sua paciência, aceitando estas contrariedades que lhe são pedidas. Gosto de pensar na paciência associada exatamente à virtude da obediência e da humildade. Sobretudo, associada à humildade. A humildade leva-nos a aceitar que não temos o destino nas nossas mãos. A humildade leva-nos a aceitar que não somos criadores, mas criaturas. E, como criaturas e humanos, temos que nos, ou somos convidados, a aceitar esta nossa fragilidade. Aqui se revela a paciência. Quando somos capazes de aceitar estes condicionalismos, estas fragilidades que fazem parte da nossa vida. O condicionalismo social, o condicionalismo familiar a que estamos sujeitos. Paciência e humildade, que são a expressão também de uma certa confiança. A confiança de que realmente, estando com Deus, estaremos em boas mãos. É verdade que, por vezes, esta paciência nos é exigida perante os nossos próprios erros. Por vezes somos nós a traçar exatamente para nós ou para os outros situações difíceis que exigem paciência. É-nos pedida paciência connosco próprios e com os erros, com as opções erradas que fazemos. Outras vezes, essa paciência é-nos pedida quando realmente nós, em nada, contribuímos para situações de contrariedade, adversidade que nos surgem. Mas é exatamente aqui que se manifesta, então, esta nossa humildade e esta nossa aceitação da nossa condição de criaturas de que sabem que devem, ou que, estando com Deus, devem aceitar a sua condição de criaturas sem tudo pretender controlar, sem tudo pretender ter entre mãos. Gosto de pensar, portanto, na paciência associando-a a uma vida virtuosa de quem se sente humilde e pequeno diante da grandeza do Criador. Pensando na paciência de São José, pensamos na sabedoria com que ele conduziu a sua vida e que nos merece estas palavras que recitamos, tomando-as de São Luís de Monfora. São José, sede o meu patrono para me obter um grande dom, a divina sabedoria, para dar glória ao meu Senhor, para converter o homem pecador, para ajudar os meninos pobres, para afugentar meus inimigos. A caridade vos pressiona. Rezemos juntos a oração para todos os dias. Ó Deus, que por inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos ter no céu o nosso intercessor. Vós que viveis renais por todos os séculos e dos séculos. Amém. E assim chegamos no fim de mais um dia da nossa novena. Espero por você amanhã, se Deus quiser. Música 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 Legenda Adriana Zanotto